3, 4, 3, 4 Deixa, e deixa, deixa Ninguém vive mais do que uma vez E deixa, diz que sim Pra não dizer talvez Mas vence e deixa A paixão também existe E deixa, não me deixe ficar triste Deixa, ninguém vive mais do que uma vez E deixa, deixa o coração falar também O que eu tenho mas não tem mais Quando você queixa então a gente Deixa, deixa, e deixa, e deixa Ninguém vive mais do que uma vez Deixa, diz que sim Pra não dizer talvez Mas vence e deixa E a paixão também existe Deixa, não me deixe ficar triste E deixa, deixa, e deixa Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal